O que é que nós temos para a inclusão digital, para a banda larga no Brasil? Tem alguns dados aqui, a Camila já trouxe dados melhores, mais específicos, mas temos alguns dados que nós somos o sexto país em número de acessos à banda larga no mundo. Nós temos aí alguns dados da nossa pesquisa em domicílios, onde a gente viu que 52,7 milhões de domicílios já têm acesso à internet. No Brasil, a gente ocupa uma posição no que diz respeito aos demais países em desenvolvimento e países desenvolvidos também, uma posição de relevância, ou seja, nós não somos um país desconhecido ou irrelevante do ponto de vista de acesso à banda larga. Uma coisa que é importante também, e isso talvez possa nortear um pouco a nossa conversa, a maioria hoje do acesso à banda larga no nosso país ocorre via telefone celular. E a gente sabe que isso, muitas vezes, para a inclusão digital, não é o melhor. Muitas vezes a gente precisa, para todo esse mundo que está chegando para nós, como a agricultura conectada, medicina conectada, educação à distância, agricultura de precisão, várias dessas facilidades que nós estamos aguardando, já para os próximos dias, já para agora, elas precisam de uma infraestrutura melhor. E aí a gente tem visto algo que, para o governo é muito bom, acho que tem sacudido um pouco o setor, que é a presença dos pequenos provedores. Aqui nesse gráfico a gente colocou algumas operadoras e colocamos também aqui, no caso, os pequenos provedores, como eles já têm crescido bastante e têm despontado, se todos somados, como se fossem uma grande operadora. O número de domicílios que tem somente celular só tem crescido, ou seja, isso é bom por um lado, mas, por outro lado, a gente também sabe que somente celular não vai garantir a inclusão digital que nós queremos ter. E aí a gente entra um pouquinho nas políticas públicas para a banda larga. Que pilares que nós temos hoje como país? Primeiro, o Brasil é um país grande com problemas diferentes e soluções diferentes. Então, às vezes a gente fala assim, vamos colocar a internet em todos os lugares, vamos colocar fibra ótica em todos os lugares, vamos levar o nosso satélite para todos os lugares. Quero dizer, cada lugar tem uma solução diferente e nós temos que ter a sabedoria, como ministério, de endereçar adequadamente cada uma dessas soluções. Então, mas o que a gente quer fazer? Primeiro, expandir a infraestrutura de banda larga de alta velocidade. Inclusão digital, isso é super importante. Nós temos acompanhado atentamente a discussão acerca de novas habilidades nesse mundo conectado. Para a gente, até para avisar para vocês, nós estamos tentando endereçar isso dentro da estratégia brasileira de transformação digital. se quando você vai a outros países, principalmente países que já estão mais à frente do que a gente nisso, outro dia eu me reunia com alguns países, membros da OCDE, para falar sobre skills. Olha, a gente, todo mundo está preocupado com isso. E eu acho que o Brasil realmente também precisa se movimentar, nós já estamos fazendo isso. Nós temos até, fomos, vamos dizer, positivamente surpreendidos que a solução não é tão difícil assim. Eu vi um levantamento prévio em que 70% das habilidades que precisam ser construídas para as pessoas que já estão trabalhando podem ser construídas em dois anos. Ou seja, aquela pessoa que trabalha ali com trator, se ela precisar trabalhar com trator conectado, em dois anos você habilita essa pessoa para poder pilotar essa máquina. Então, isso é, ou seja, tem jeito, não é tão complexo assim, se nós nos unirmos aqui, a gente pode fazer isso. Então, inclusão digital é um dos pilares. Competição também é um dos nossos pilares. Muitas coisas que a gente, o Estado não precisa fazer. A própria competição vai levar as operadoras a fazerem isso. Direito dos usuários, o resguardo ao direito dos usuários, estímulo à pesquisa, desenvolvimento e inovação. Uma das questões que já está lá no nosso decreto de políticas de telecomunicações diz respeito à expansão das redes de transporte. Essa já é a nossa prioridade. Então, o Brasil precisa disso hoje. Hoje, a gente tem 100% dos domicílios com 3G, mais de 4 mil domicílios com 4G já disponível. Mas, a gente precisa de rede de transporte. A gente precisa que essas cidades tenham essa infraestrutura. E a gente sabe que grandes cidades já têm isso, mas vilas, áreas urbanas isoladas, aglomerados rurais, ainda não têm essa infraestrutura e a gente precisa conectar essas pessoas. Localidades também com projetos aprovados para implantação de cidades inteligentes. A gente precisa... Esse é um dos projetos que eu vou comentar mais à frente um pouco. Precisamos investir em infraestrutura primeiro para que a gente possa pensar em cidades inteligentes. Aquilo que o Júlio falava. Hoje, a gente tem um monte de projeto legal, mas a gente tem um monte de cidade que a pessoa tem um operador só lá com 3G, amigo. E mais nada. Não tem pequeno provedor lá, não tem ninguém levando fibra ótica naquela cidade. E, infelizmente, muitas vezes, aquela região, uma região economicamente, não é atrativa. Então, se a gente, como Estado, não formos lá e dermos algum tipo de estímulo, a gente vai manter aquela cidade fora do mapa digital. Para quem gosta de economia aí, é a famosa mão invisível do Estado. Eu acho que a gente tem que entrar somente quando precisa. Vai lá e dá um peteleco em um determinado setor e depois desaparece de novo e fica aguardando a próxima oportunidade para fazer isso. E uma outra questão que também está no nosso decreto de políticas públicas, que foi publicado ano passado, diz respeito à cobertura de redes de acesso móvel. Também para regiões que ainda não dispõem dessa infraestrutura. O Brasil tem muitas localidades, dezenas de milhares de localidades que ainda não têm conectividade, não têm celular, não têm nenhuma tecnologia chegando lá. E a gente sabe que isso, muitas vezes, é o início, é o que vai fazer a diferença na vida das pessoas. Outro ponto, é um compromisso também do governo ali, a expansão de serviços, o compromisso de que os serviços serão direcionados para redes de acesso em banda larga fixa, ou seja, a gente tem que pensar em rede de transporte, mas também precisamos pensar em redes de acesso. Vou comentar mais à frente de que forma que a gente está pensando também em fazer isso. e aí alguns, eu começo a falar agora de alguns projetos. Existem, uma das dificuldades dos pequenos provedores, ou médios provedores para atingir em localidades, diz respeito a linhas de crédito. Eles têm muita dificuldade de alcançar a linha de crédito por conta da questão da garantia. Pequenos provedores, se um chega no banco e fala assim, olha, estou precisando de 200 mil reais para construir tantos quilômetros de fibra óptica, o banco fala, pois não, tenho dinheiro aqui para te dar, funding não é um problema no Brasil, mas o que você pode me dar em garantia? O cara não tem nada, ele fala, eu tenho a fibra, o banco fala, a fibra não me interessa. E muitas vezes ele fica alheio, ele tem interesse, é um negócio economicamente viável para ele, como pequeno, mas ele não consegue ter acesso a linhas de crédito. Então, existem algumas frentes tentando fazer isso, e uma delas é usar um fundo, um fundo dos garantidores para provedores regionais. A gente pode fazer isso de várias maneiras, o próprio BNDES já tem projetos com isso, usando lá o fundo garantidor de infraestrutura. Nós temos tentado, estamos trabalhando também em usar o FUSH como fundo garantidor, para também, para que provedores regionais possam utilizar isso para construir, principalmente, redes de acesso. Aqui são alguns valores que seriam de investimentos, que a gente teria que colocar lá no fundo garantidor de infraestrutura, para que isso pudesse ser viabilizado. O investimento em fundos de infraestrutura, fundos garantidores, é um investimento muito pequeno, a gente sabe que o índice de adimplência é alto, então, é um investimento pequeno que esse dinheiro você coloca uma vez só lá, ou seja, é um dinheiro barato, e que a gente vai ter ótimos resultados. Então, estamos pensando em melhorar isso. Uma outra questão diz respeito a data centers. A gente sabe que o Brasil, diante da posição que a gente tem como sexto maior país em número de acesso, nós somos o quinto maior país no que diz respeito à infraestrutura de telecom, nós temos aí uma super arrecadação, representamos aí junto com o setor de informática aproximadamente 6% do PIB, mas em data centers a gente não vai bem. Então, o que a gente tem pensado, esse já é um projeto que o Ministério já vem investindo há algum tempo, em criar algum regime especial para a data center, tentar fazer alguma maneira de atrair esses data centers para o Brasil, porque hoje a gente perde para qualquer país da América Latina. Se alguém chega e faz uma prospecção no Brasil, uma prospecção na Argentina, ele vai escolher a Argentina com certeza, tendo em vista as políticas de tributárias que existem naquele lugar, as questões envolvendo energia. Então, estamos trabalhando em algo, tanto com medidas jurídicas e principalmente medidas tributárias e institucionais, para tentar atrair esse pessoal para o Brasil. Então, a gente em breve deve estar soltando alguma coisa nesse sentido, alguma espécie de consulta pública ou algo para que vocês também possam contribuir. Há uma predisposição ali da região de Foz do Iguaçu para ser uma zona franca de Manaus, para poder fazer isso. Lá tem energia barata, tem uma disponibilidade dos estados com relação ao ICMS, enfim, é algo que nós estamos pensando. Só um ponto que eu queria deixar claro, a gente tem mais ou menos quatro meses de governo. Eu tenho que concluir em dois minutos. Mas, só para deixar claro um ponto, uma das questões que a gente tinha que fazer, ou melhor, que a gente quer mostrar aqui, a gente está ainda em estudo, em preparação. Então, muita coisa que eu vou lançar para vocês são ideias do que a gente está fazendo. Deixa eu correr rapidinho para poder falar de todos os programas rapidamente. Então, um outro programa que a gente tem são debêntures de infraestrutura. A gente já tem algumas empresas usando isso, são debêntures incentivados, ou seja, para quem faz o investimento em determinado programa de telecomunicações, vai ter alguma isenção, ainda que parcial, de imposto de renda, seja para pessoa física, seja para pessoa jurídica. A gente já tem isso funcionando, tem duas empresas que já fizeram a captação de recursos no mercado de ações com isso, e tiveram um incentivo muito grande, vocês podem ver aí, de 2016 para 2017, após essa política de debêntures incentivados do MCTIC. Um outro projeto, vou correr um pouco aqui para dar tempo, lei de antenas. A gente está pensando em regulamentar a lei de antenas, estamos já estudando algumas medidas, especialmente naquilo que a gente não vai invadir a competência dos municípios. Então, por exemplo, silêncio positivo, a gente entende que juridicamente dá para colocar isso num decreto. Foi aventado isso na minuta original do projeto de lei, mas não saiu. O Júlio já falou sobre isso, isso aqui para a gente é um dos maiores objetivos que a gente tem e aqui que eu queria até já ir caminhando para o final. Dois projetos de conexão, Amazônia e Nordeste. Esse projeto de conexão na rede Amazônia seria construir uma rede de transporte pela bacia amazônica, conectando essas regiões aí com investimento muito baixo, com menos de 300 milhões de reais, a gente consegue fazer toda essa rede de transporte e, através de acordos com pequenos provedores, a gente consegue fazer com que eles levem a rede de acesso para essas regiões que estão próximas aos rios. Próxima que eu digo na região amazônica é 50 quilômetros, 80 quilômetros. Então, mas há estímulo por parte deles, porque a gente tem uma super capacidade, a gente faz contratos de swap com eles, a gente fala, olha, me dá a manutenção do meu cabo nesse pedaço aqui, em compensação eu te dou quatro pares de fibra. Então, ele consegue fazer isso, ele vai interconectar os órgãos de governo para nós e, em compensação, vai nos dar a manutenção do cabo, que é, vamos dizer assim, a maior complexidade em uma operação como essa. A mesma coisa no que diz respeito à região Nordeste. A região Nordeste, a RNP, que é um braço operacional para esse programa no Brasil e do MCT, que ela já tem feito isso com provedores locais e tem dado super certo. Fechando aqui com a inclusão digital, temos todos esses programas. Eu vou finalizar falando de cidades inteligentes. 30 segundos. Passando aqui. Calma lá. Aqui. Meus 30 segundos acabaram. Vamos lá, então. Gente, então, não vai dar tempo de eu falar sobre tudo isso. Eu queria agradecer, dizendo que a gente está estudando um novo programa de cidades inteligentes, que agora chegou. E a ideia é que a gente possa lançar uma edital, na verdade, o meu objetivo era falar com vocês isso, baseado, basicamente, nesses três fatores. A gente vai ter uma edital focada que vai dividir áreas de atuação em cidades sem rede metropolitana, com rede metropolitana e com rede metropolitana e já algum tipo de gestão inteligente. Então, em cima, a gente vai lançar um edital com abordagens diferentes para cada tipo de cidade. Eu espero que, dentro de dois meses, no máximo, a gente já consiga soltar uma consulta pública desse edital para que vocês possam nos ajudar a desenvolver o melhor modelo para que a gente possa ter mais cidades inteligentes no Brasil. Óbvio que a gente tem já programas de cidades digitais. É um programa que, ao meu ver, não foi um programa muito bom, tendo em vista que a gente entregava infraestrutura e não serviço. Você entrega infraestrutura de conexão para um prefeito, meu amigo, em pouco tempo, aquela infraestrutura não recebe a manutenção adequada e ela está desativada. A gente quer dar uma prestação de serviço. Um exemplo seria frota de carro. Se eu der uma frota de carro para uma prefeitura, em cinco anos, os carros estão velhos e precisando de manutenção e dando despesa para a prefeitura. O prefeito prefere comprar novos. E, na verdade, é mais rentável que a gente alugue o carro e entregue para a prefeitura. A gente quer alugar carros e entregar para a prefeitura. Agora, que tipo de carro? Como é que vai ser o contrato? Preciso da ajuda de vocês. Muito obrigado. Obrigado, Vitor.